A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Esta noche estoy Me enfermo y llevo de ansias desde ayer Te voy a dominar Un minuto enfermo Te provoca ¿Quieres sentir la larva que hay dentro de mi pantalón? Eres una en vez Pero eso ni tú lo sabes Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Ya Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Senti Marfocker Senti Marfocker Senti Marfocker Senti Marfocker Eu me assentrei Em um profundo ecstasismo em terra Tu espalda me assenter Lo que olvido Não pares de gritar As portas que me assapro por detrás Não pares de gritar Hey, mena Come back, come back Hey, mena Come back, come back Senti Marfocker Senti Marfocker Senti Marfocker Senti Marfocker Senti Marfocker